Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e essa é a nossa segunda aula sobre exercícios de reações orgânicas que caíram nos últimos Enem. Então, o que é importante nesses exercícios? Leia com calma, grife as palavras mais importantes, porque o enunciado, ele dá muita informação sobre a maneira que você deve direcionar a resolução do seu exercício. Tudo bem? Vamos lá? Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante do quê? Então, uma levedura bastante conhecida é a Saccharomyces cerevisi. E o que acontece nesse processo? Então, nós temos lá a glicose, que é um açúcar, que ele vai se transformar em ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ele vai sofrer descarboxilação, ele vai perder CO2 aqui e vai produzir o etanal. O que é o etanal? É um aldeído. Então, a gente vai ter essa molécula. O etanal, ele vai sofrer redução para álcool. Então, eu vou ter aqui OH, aqui eu vou ter hidrogênio, vai produzir o etanal, além disso, vai produzir o CO2, que é o gás que vai fazer o pão crescer, certo? O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólicos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer e distúrbios do comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocádio. Por fim, ocorre adição ou substituição eletrofílica. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em um, dois e três são respectivamente. Então, veja, ele está falando que um eletrófilo se liga ao benzeno. O que é um eletrófilo? É uma espécie que gosta de partículas negativas, já que o elétron é uma espécie negativa. E o benzeno, você olha aqui no gráfico, o benzeno, ele é rico em elétrons, porque ele tem duplas ligações alternadas. Aí, nós temos o BR2, que é a substância que vai reagir na presença de um catalisador. Então, o catalisador, ele vai promover a liberação do eletrófilo. Aí, essa reação vai formar aqui um carbocádio, que é uma espécie que tem bastante energia, ele está em um nível energético acima do benzeno, tá? Aí, esse carbocádio, ele vai dar origem ao produto 2, ó. Esse produto 2, ele está num nível de energia abaixo do carbocádio, tá? E o produto 3, ele é mais estável ainda, porque ele tem um conteúdo energético menor ainda do que o produto 2. Então, vamos ver aí quais são essas substâncias e esses catalisadores. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o BR2, ele vai reagir com o catalisador, tá? Então, vamos supor que o catalisador vai ser o brometo férrico, tá? O que o brometo férrico faz? Ele vai quebrar essa ligação aqui do BR2. Então, vai formar uma espécie positiva e uma espécie negativa, tá? Aí, o benzeno, ele vai ser atacado por essa espécie positiva, ó. Então, aqui, como o benzeno é rico em elétrons, ó, ele vai fazer uma ligação aí e vai formar a nossa primeira espécie. Então, aqui, você sabe que o benzeno, ele tem um hidrogênio, né? Então, nós vamos ter aqui um hidrogênio, ele vai fazer aqui uma ligação com o BR, né? Que é a espécie positiva e vai formar aí o nosso carbocátil. Então, esse aqui é a nossa primeira espécie, tá? Aí, o benzeno, tá aqui, ó, ele vai continuar reagindo, então, ele pode reagir com esse BR2, né? Através de uma reação de adição, que foi o segundo processo descrito no texto. Se a reação é de adição, não, quer dizer que essa dupla ligação que existia aí, ela não vai existir mais, né? A gente vai ter aqui, ó, a entrada do bromo. Então, esse aqui é a substância 2. Aí, ele fala que numa terceira etapa, pode acontecer a reação de substituição. Então, o que é a substituição? É quando uma espécie entra no lugar da outra. Então, lembra que nós temos aqui a ação do catalisador. Então, o catalisador, ele promove aqui a formação de uma parte positiva e uma parte negativa. Opa, aqui é negativo, peraí. Deixa eu acertar aqui, tá? Aqui é negativo. Então, a gente vai ter isso, ó. O par de elétrons vai atacar aqui, né? Ó, lembra aqui que a gente tem um hidrogênio. Então, nós vamos ter isso, ó. A gente vai ter um dos hidrogênios aqui, ele vai ser substituído, nós vamos ter a formação do benzeno substituído, mais HBr, ó, porque esse hidrogênio aqui, ó, ele vai sair, vai se ligar com o bromo, e esse bromo aqui, ele vai entrar no lugar dele. Então, vai formar a espécie 3. Então, vamos lá nas alternativas. Então, aqui, ó, conferindo as alternativas, a gente vê que o carbocátion, ó, essa primeira espécie, aí o produto de adição, ó, essa segunda espécie aqui, porque só houve o rompimento da ligação dupla e entrou o bromo no lugar. E a terceira espécie, ó, substituição, saiu um hidrogênio, entrou o bromo. Então, aqui é a alternativa A. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades antiinflamatórias e escatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estruturas simples, como é o caso do C6H5, CO2, CH2, CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são. Olha só, ele tá falando pra gente que vai ser um ácido carboxílico e o álcool que vai produzir o éster. Então, ó, ácido carboxílico mais álcool vai produzir o nosso éster mais água. Então, essa reação aqui, ela é um xodozinho do Enem, sempre tem. Então, essa substância aqui, ó, ela é um éster, tá vendo? C dupla O, ó. Por que que é éster? Porque tem carbono ligado de um lado, carbono ligado do outro. Então, se a gente separar a molécula aqui, ó, nós teremos o ácido carboxílico, que é aquele que vai ter o anel aromático. Então, aqui, ó, C dupla O, ó. Então, aqui vai entrar o OH, tá? Mais. E essa parte da molécula aqui é o álcool. Então, ó, O, CH2, CH3. Então, aqui, teremos o nosso álcool. Então, aqui a gente tem, ó, ácido benzoico e esse aqui é o etanol. Então, é a alternativa A. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos. E se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists. Lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau.